Se eu soubesse que era pra brigar, eu não teria respondido sim. Tanta promessa você fez e agora está brigando outra vez. Tanta ternura tenho pra lhe dar, você não quer, você só quer brigar. Não adianta nem jurar, vi, eu não vou mais te acreditar. Se eu soubesse que era pra brigar, eu não teria respondido sim. Tanta promessa você fez e agora está brigando outra vez. Tanta ternura tenho pra lhe dar, você não quer, você só quer brigar. Não adianta nem jurar, vi, eu não vou mais me acreditar.